No vídeo de hoje mais cedo, eu falei sobre a dificuldade que a gente tá tendo de conseguir encontrar roupas que sejam normais. E sério, eu não consigo acompanhar a moda. Hoje, a gente vai ver aqui os limites da moda sendo ultrapassados. Começando... Eu não identifiquei nem que bicho é esse. Parece a mistura de jacaré com lagartixa. Com cabeça de camarão. Por algum motivo essa cabeça me lembra um camarão. O que que é isso? Como é que um ser humano usa isso na rua? Sério, como? Próximo! Gente, a calça jeans... Eu já falei que tá sendo um problema, só que tem um outro problema também, né? Que eles tão querendo fazer com cada vez menos tecido. A calça jeans hoje, ela na verdade é rasgos e um pouco de calça jeans. Então, lançaram a calça que ela chegou no limite do que é possível. Por que que não sai sem calça? Por que que tem ali os fiapos de tecido? Sabe qual é a coisa que mais me irrita quando a calça tem rasgo no joelho? É que toda vez que eu vou vestir, eu enfio o pé pelo buraco. Sim! Falando em calça, nova moda do momento. Já vamos comprar uma pra vegana. Nossa! Ai, que boi. É porque não tá suficiente mostrar o joelho, entendeu? Aí falar assim... Agora vamos botar uma carne. Próxima moda! A calça dupla. Por que usar uma calça quando você pode usar duas calças? Tô tentando encontrar um motivo pra, entendeu? Pra pessoa querer comprar. Me dá aí um slogan pra essa calça. Pra você que não quer doar calça velha pra quem precisa, coloca uma por cima da outra. Calça dupla. Duas vezes mais bolsos. Boa! O dobro de bolsos! A próxima é o chinelo pra quem tá sempre chorando. Vou inventar o chinelo lenço. E é Dove, hein. Não é qualquer lenço, não. Eu não sei o que que me incomodou mais nessa imagem. Se é o fato de ser um chinelo lenço ou se é o fato de que o cara tá de meia. Que assim, dá uma certa agonia do cara tá de meia com esse chinelo. Me dá um pouco de agonia, eu fico um pouco nervoso. Agora, se tem uma coisa um pouco mais criticada do que chinelo de meia, é Crocs. É porque Crocs é assim, né? Quem ama, ama assim, ama de morrer. Acha a coisa mais fenomenal do mundo. E essas pessoas são execradas pelo resto da sociedade. Que tratam Crocs, né, como uma coisa ruim. Eu não trato, tá? Eu acho Crocs estiloso. É, por que que eu tô falando isso? Porque eu tô de saco cheio de queimar patrocinadores aqui do canal, entendeu? Mas aqui foi feito um Crocs da Balenciaga, que realmente esse aqui, meu Deus do céu. É Balenciaga, eu falei Balenciaga. Eu entendo tudo dessas modas. Olha só pra isso. Não é Crocs, né? É só Balenciaga mesmo. É o Crocs Plataforma. E o pior, eu imagino o preço desse negócio. Edição, se você encontrar aí, bota o preço desse negócio. É isso, entendeu? É isso, é isso, é... é isso. Cruz credo, gente. Eu não tenho paciência, não. Eu gosto muito de desfile. Os desfiles, eles não necessariamente apresentam roupas pra você usar no dia a dia. Mas esse aqui apresentou. Porque eu queria que essa moda de fato existisse, gente. É o look de segunda-feira. Você se enrola na sua cama, levanta e vai trabalhar. Imagina se isso vira moda, gente. Look Edredon. Eu achei sensacional. Pô, cara, as boas ideias não vão pra frente, as mais ideias vão pra frente. Eu não entendo a moda, cara. Não entendo. Tipo, isso aqui é capaz de ir pra frente. Ela é uma calça, entendeu? Ela tá vestindo uma calça. E falando em tênis e sapato, tem esse aqui também, ó. Pra você que quer virar uma criatura do Harry Potter. Olha lá, do Animais Fantásticos de Onde Habitam. Cruz credo. Bota com o cadarço. Que isso? Que que é isso, tio? Estranho! Caraca, irmão. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá muito ruim. Eu sei que você tá achando que tá muito estiloso, botou a mão no bolso, falou... Tira a foto aí, Pedro. Tô muito gato. Mas tá ruim mesmo, cara. Ele acha que ele tá muito maneiro. Isso é o que tá mais me irritando nessa imagem. É que ele acha que ele tá irado. Ele, tipo... Ele tá sério, assim... Tira a foto aí. Essas pessoas me irritam, cara. Eu não sei por quê. Eu não sei o que que causa essa irritação dentro de mim. Eu preciso tratar isso na terapia. Porque essas pessoas me incomodam profundamente. E o próximo aqui, ó. É o... A meia calça tinta. É o quê? É, tipo, o preciso tá muito diferente pra poder chamar atenção e as pessoas comentarem sobre. Porque não tem sentido. Por que que ela não se caga, de verdade? Pega a tinta e joga na perna. Sério, cara? E, por último, o tênis calça. Ah, eu vou embora. Eu vou embora. Valeu, galera. Obrigado por assistir aí, ó. Usem tênis calça, valeu. Eu aqui não entendo de moda. Isso aí tudo é maneiro.